Música Nos últimos dias a galera da internet só tá falando e pensando em uma coisa E esse seria o novo coronavírus Essa infecção que tá se espalhando pela Ásia, na verdade por todo o planeta A galera tá morrendo de medo, tá todo mundo cagado em relação a isso E olha, a gente já fez um vídeo falando sobre o assunto E dando a nossa opinião que a gente não precisava se preocupar tanto com isso Que não tem porque tem medo por hora Mas a questão é que na China, na região asiática do planeta A situação lá ainda está muito, muito grave A galera realmente está com medo, não quer espalhar o coronavírus E a gente tá começando a ver impactos agora não só na sociedade Não só na interwebs devido a memes Mas também no próprio mundo dos games Porque grandes eventos de esportes estão sendo cancelados devido ao coronavírus E isso tá começando a ter um grande impacto até na produção de games em geral Galera, quem fala com vocês é online da Central E agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia Que o coronavírus está impactando o mundo dos games diretamente, velho Não é só em questão de memes ou medo Agora é diretamente na produção e também em diversos campeonatos Sim, isso era uma coisa esperada já, já que ele é um vírus E ele se espalha de pessoa pra pessoa E pessoas que são de outros países podem viajar pra lá pra um campeonato Por exemplo, e acabar levando pro seu país isso e espalhar mais pelo mundo Então a gente tem que ficar preocupado um pouco, mas nem tanto Se você viu nosso vídeo você já entende o porquê Tá impactando o mundo dos games e eu acho que tende a crescer essa preocupação nos próximos meses Exato, e você vai entender como é que o coronavírus está impactando o mundo dos games Neste exato momento Antes da gente começar a passar as novidades Eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, eu recomendo vocês assistirem o nosso outro vídeo falando sobre o assunto Que é o coronavírus está infectando a internet com memes Nele a gente zoou, passou os memes do coronavírus Mas a gente também explicou a situação do vírus em si Então lá você vai ter mais informação, você vai ter mais motivos pra não se preocupar Mas caso você não esteja sabendo por completo Você tá tendo um surto de um novo coronavírus lá na China, na região que começou em Wuhan E o governo chinês em si tá totalmente preocupado Devido a esse tipo de... Seria tipo uma nova gripe, um novo vírus Que poderia levar à pneumonia, poderia levar à morte de pessoas com sistemas imunológicos mais fracos E isso tá sendo um momento de preocupação Porque como vocês sabem, o vírus se espalha com muita facilidade É muito fácil da gente ter um contágio desse tamanho Então a galera já quer evitar uma catástrofe, já quer evitar que pessoas morram E o que acontece? Devido a essa situação que tá bem preocupante lá na Ásia Que os asiáticos estão morrendo de medo O governo chinês tá tentando intervir E a Organização Mundial da Saúde, como você falou, também tá dando sua devida gravidade E isso está tendo impacto no mundo dos games Principalmente na organização de grandes competições e grandes eventos de esports Algumas organizações começaram a cancelar eventos gigantescos Que estão localizados na região da China ou na região da Ásia Pacífico Devido às origens do vírus serem justamente na região central da China Um dos primeiros grandes eventos a incluir nesse cancelamento É a abertura do League of Legends Pacific Championship Series Ele tava marcado pra começar no dia 8 de fevereiro E agora foi adiado indefinidamente Eu não preciso nem dizer que é um grande campeonato Dizendo que a Ásia, né, provavelmente é talvez o local mais competitivo do planeta Quando o assunto é esportes Então assim, você parar o campeonato Adiar o campeonato de League of Legends do Pacífico, da Ásia Indefinidamente é porque realmente é uma situação que tá sendo preocupante E como você falou, né White Isso daqui, na verdade, todos esses cancelamentos que a gente vai ver agora São justamente pra evitar que o corona se espalhe não só pela Ásia Mas pelo planeta inteiro, né, a questão de uma pessoa infectada Tomar um avião, ir pra América, ir pra África, ir pra outro lugar Você começa a espalhar o vírus E aí pode se tornar um contágio mundial E é realmente muito preocupante se chegar a essa situação Exato, é também pela preocupação com o atleta Porque sim, é um atleta que joga videogame Tem gente que fala que não, mas é Então é uma preocupação com a pessoa que tá competindo Que vai pra lá, de outro país E também na hora que ele tem que ir embora Porque quando você vai pra um evento, você vai embora depois Então, tipo, a China também Em algum momento, talvez ela possa até bloquear A entrada de pessoas no país e saída de pessoas no país Então, isso é uma coisa que pode acontecer Outra coisa é que o vírus já se espalhou por alguns países, né Então eles não querem que aconteça mais isso Então, eu acho que é uma questão lógica É uma questão justa Eu acho que é obrigação das empresas cancelarem esses eventos, velho Tipo, e até tá falando ali que vai ser um cancelamento indefinido Isso provavelmente, o coronavírus vai impactar não só esse evento Como praticamente todos os eventos do ano Talvez eles até cancelem todos os eventos que você tem de esportes na China E o cenário inteiro do competitivo mundial De qualquer tipo de jogo que tenha campeonatos na China A China mude também, entendeu? Então, assim, será que vai ter algum campeonato lá? Vai voltar? As equipes chinesas vão fazer o quê? Eles podem sair do país pra jogar em outro lugar? Mano, é complicado, entende? Porque a pessoa pode sair da China Sem estar com os sintomas do vírus E manifestar depois de duas semanas E aí o cara tá em outro país pra jogar E passa pras pessoas Mano, é muito difícil a gente Prever o que vai acontecer com esportes Mas eu só digo uma coisa A China vai ser impactada nesse ano E as equipes de lá também Exato, a gente vai começar a ver uma cortina de ferro Entre aspas Em toda a Ásia Por exemplo Um evento do Pokémon Video Championship Que ia rolar em Hong Kong Que tava agendado pra 2 de fevereiro Foi cancelado completamente Não foi adiado, foi cancelado Cancelado Eles ainda tem um outro planejado pra dia 9 de fevereiro Mas escreva o que eu tô dizendo Não vai ter também Não vai ter Counter-Strike O CSGO Ia ter as finais da USG Do Asia Pacífico Que iam ocorrer em Macau E elas foram canceladas devido ao surto Então assim, tá todo mundo com medo Tá todo mundo preocupado justamente com essa questão De espalhar o vírus E mais recentemente Que rolou literalmente ontem A Liga de Overwatch Foi nas redes sociais Em um comunicado Pra dizer que eles tomaram a decisão De cancelar oficialmente Todos os jogos de fevereiro e março Que eram programados pra ocorrer na China Devido ao surto Eles dizem que abre aspas Para proteger a saúde e a segurança Dos nossos jogadores, fãs e funcionários Então assim É uma necessidade agora galera A gente vai começar a ver isso como uma necessidade Porque Como a gente falou Não tem porque se preocupar tanto Não tem porque pensar que vai acontecer o Resident Evil Mas De um ponto de vista Da saúde É necessário a gente começar a ter uma Quarentena Naquela região do planeta Pra evitar que isso se espalhe cada vez mais Porque Cara, a gente tá falando da China É um verdadeiro formigueiro É um aglomerado de pessoas A gente já deve ter uma infecção lá se espalhando Em velocidade de recorde Imagina você ainda ter uma movimentação internacional De pessoas De jogadores profissionais Que vão ter um contato Entre si Em todo o planeta Aí sim que a gente vai ter uma situação ainda pior Quando o assunto é contágio e infecção 8 mil pessoas já foram contaminadas lá 8 mil velho Em poucos dias Que a gente sabe né É, exato A gente sabe Tem que falar que As próprias equipes de esportes Estão começando a anunciar mudanças Para se adaptar à situação atual Por exemplo O Guangzhou Charge E o Shanghai Dragons Anunciaram que estão fazendo uma mudança Para a Coreia do Sul temporária Ou seja Equipes chinesas Estão saindo da China Para tentar ficar de boas Entendeu? Porque realmente é uma situação Que vai rolar uma quarentena Naquela região No planeta de fato E isso está impactando Não só o mundo dos esportes Como também A produção de videogames em geral Recentemente O CEO da Nintendo O Shintoro Furaka Disse Recentemente Que a produção do Nintendo Switch Na China Está tendo Está vendo um grande impacto Devido ao coronavírus Então assim A gente não tem dados Para saber O quão exatamente O corona está impactando A produção de videogames Mas pode ter certeza Que não só o Switch Mas o Xbox E o Playstation Também vão sofrer Impactos na sua produção Devido a questão De possíveis greves Devido a funcionários Que vão estar saindo Devido a parar A linha de produções inteiras Então a gente vai começar A ver um impacto No mundo dos games E talvez no mundo Em si Nos próximos meses Que na verdade Pode ser até um pouco Assustador Quando a gente parar Para pensar Mas de novo A gente não vê Um motivo Para ter um pânico Quando o assunto É ficar infectado Aqui mesmo no Brasil Por hora Não sim E essa questão Das empresas Tendo problemas Na fabricação A gente teve A Nintendo Ter o problema Lá no começo Da produção Lá do Switch Lá no começo Do lançamento Que eles não estavam Suprindo a demanda Mas eu acredito Que nesse exato momento Tudo bem Vai diminuir a produção Pode ter momentos Que as pessoas Não vão trabalhar Por causa do surto E tal Mas eu acho Que não vai impactar Tanto assim Sabe Eu acho que dá Para contornar Porque eles já estão Aí há muito tempo Produzindo consoles Deve ter um estoque Já sabe Então eu acredito Que não vai ser Tanto como foi No começo do console E a questão De espalhar Velho É assim É um vírus É um vírus Ele espalha Ele espalha muito rápido Tem a questão Das vacinas Assim A gente está falando De campeonatos Por exemplo A Overwatch League Ela cancelou Fevereiro e Março Dois meses Em dois meses Você acha que é suficiente Para criar uma vacina Contra esse vírus Sinceramente eu não sei Eles podem criar Em uma semana Duas semanas Podem Mas eu não sei Quanto tempo vai levar isso Já pensou Se eles levam Meses Quatro Cinco meses Para fazer uma vacina Acabou por muito tempo Os esportes E enquanto isso O vírus vai se espalhando Vai se espalhando Então é uma coisa Bem complicada A gente não tem como Prever o que vai acontecer agora É só esperar que Eles criem essa solução Essa vacina Que a galera comece A tomar Fique melhor E como a gente já disse É um vírus que Ele está matando Mas ele está matando pouco Ele não está matando Como outros coronavírus Que já mataram Em outras doenças Em outros lugares Em outros tempos Ele está com Ali Dois por cento De mortalidade Então relaxa galera Você não vai ficar doente No Brasil Pode até ficar Mas como eu disse Não sai de casa Entra no bunker Mas cara Não é de se preocupar Tanto assim Não é o fim do mundo Tem gente falando aí Que Ai meu Deus As empresas chinesas Estão fazendo Eles estão Eles estão produzindo Vírus É o residentível Da vida real Calma gente Calma Não tem zumbi Não tem Não tem Cara O Mr. X Não vai correr atrás De você na sua casa Então relaxa E outra Na pior das hipóteses Se rolar Pelo menos Você já jogou Bastante Resident Evil Você já vai saber O que fazer Mira na cabeça Galera De qualquer maneira Agora que vocês Estão cientes De como o coronavírus Está afetando O mundo dos games Diretamente Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Dessas medidas O que vocês acham Desses cancelamentos Vocês acham que a gente Vai ter mais risco Rolando nos próximos meses Você acha que esse coronavírus Vai acabar em breve Ou vai ser uma situação Que vai ficar ao longo do ano Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu